Secretário, nós praticamente, a pauta da lei Candir dominou aqui a audiência com vossa excelência. Nós entendemos que não há um ambiente para ser discutido, pelo menos da minha parte, o regime de recuperação fiscal sem que nós avancemos em alguma coisa em relação à lei Candir. O senhor colocou que o Estado tem feito a sua parte em relação à lei Candir, mas esta casa não tem sentido, de fato, que o Estado tem impulsionado isso de alguma maneira, pelo menos se tem sido feito, o senhor é o primeiro que está trazendo isso aqui para nós, esse trabalho que vem sendo feito em relação à lei Candir, porque é extremamente injusto você pagar quem te deve. Nós estamos tratando de uma dívida federal e nós precisamos se virar, cortar salário de servidor, fazer o escambau para a gente resolver o problema com o governo federal. E o governo federal que nos deve não quer tratar sobre a lei Candir. Ora, nós vamos lá aos 77 deputados estaduais, os 53 federais, se formos convidados pelo governador, e vamos colocar a faca no pescoço do Bolsonaro, porque é um direito de Minas Gerais, é um direito dos Estados a questão da lei Candir. Então, assim, nós precisamos bater o pé nessa questão. Eu gostei de ouvir o senhor falar aqui, porque é a primeira, é o primeiro secretário, a primeira autoridade do governo do Estado que trata conosco, assim, sobre a questão da lei Candir. Uma outra questão que eu quero estar trazendo aqui, de forma bem objetiva, muito se discutiu aqui a questão do governo PT, governo PSDB, uma coisa é clara, o povo não quis o PT e nem o PSDB, o povo escolheu um governo novo. E esse governo novo, e aqui eu cumprimento o senhor pela cautela nas palavras, porque o peixe morre pela boca mesmo. O deputado Alencar tem cobrado aqui, insistentemente, compromisso que foi feito em campanha. E aqui eu quero dizer em relação ao Triângulo Mineiro, que isso eu ouvi, e muitas pessoas me cobram isso lá no Triângulo, do governador dizer o seguinte, ó, nós saímos com o carro do Triângulo Mineiro e vamos abastecer em São Paulo, por causa do ICMS. Nós saímos com o carro do Triângulo Mineiro e vamos abastecer em Goiás. E até agora, com um oitavo de governo cumprido, o governo não mostra um direcionamento para nós, para que nós possamos mostrar para a população. Por isso que vem aqui sendo discutido o seguinte, questão do PT, do PSDB, porque o governo não imprime a sua identidade. Então nós queremos isso, que o governo imprima a sua identidade. Olha, a nossa proposta em relação à melhora, à justiça nessa questão tributária é essa. Nós sabemos, secretário, que vocês estão enfrentando uma situação muito dura. Nós sabemos isso, mas nós precisamos de um planejamento mínimo para que a população mineira possa encontrar um solo fértil para se investir. Eu sou extremamente a favor de nós trazermos aí incentivos fiscais para investimento. Eu quero dizer o seguinte, Araguari e Indianópolis ali, ele está sediando a maior fábrica de celulose solúvel do mundo. 4 bilhões de investimento. Vai começar agora, no mês de julho, a construção. 6.500 empregos. Mas o Estado não tem absolutamente nada a ver com isso. É uma questão de logística, deputado André. Porque Araguari tem ferrovia, porque Araguari tem rodovia, porque Araguari tem um maciço florestal gigantesco, porque tem água, mas não existe nada que o Estado tem incentivado para gerar esses 6.500 empregos. Então, assim, nós estamos realmente brigando com gente grande, que é o Estado de São Paulo, que é o Estado de Goiás, que tem governadores que foi o melhor governador do Estado de Goiás, governadores mineiros, que foi o melhor governador para Goiás, porque gerou emprego lá, gerou oportunidade. Então, nós precisamos, é o que eu quero saber, secretário, de forma objetiva, o que o CONFAS limita para Minas Gerais, que não limita para outros Estados. Nós estamos impedidos em Minas, mas outros Estados não estão impedidos, e vêm com uma política extremamente aguerrida para atrair investimentos. O senhor colocou aqui que os investimentos vêm acontecendo. Eu acabei de citar um exemplo, que eu acho que é o maior investimento para o Estado no ano, essa fábrica de celulose solúvel, mas, assim, nós precisamos saber, de fato, concretamente, o que o Estado vai fazer para nós entrarmos nessa briga de verdade? E por quê? Qual é o limite que o CONFAS traz nesse sentido? E uma outra questão também, secretário, é em relação, se existe um planejamento financeiro por parte da Secretaria de Fazenda para que nós possamos chamar os concursados. O governador deu uma entrevista recentemente que não poderia tratar de questão de novas admissões, já que não está conseguindo pagar os salários dos que estão admitidos. Mas nós estamos prestes a entrar num colapso na questão da Polícia Civil, que tem um concurso em andamento aí, 500 e tantos policiais civis para serem chamados, a própria Polícia Militar e os agentes penitenciários, que também é uma situação gravíssima e nós não queremos ver em Minas Gerais o que está acontecendo em outros estados da nação de verdadeiras carnificinas dentro dos presídios do Estado. Então, assim, eu gostaria de saber se existe algum planejamento financeiro para se chamar esses concursados. Nós sabemos que a situação é dura, secretário, mas quando a gente entra num pleito para governar o Estado de Minas Gerais, quem casa com a viúva assume os filhos e nós não podemos ficar aqui numa situação de ter dozinha do Estado. Nós temos que ter pena do povo, é da população de Minas Gerais, porque o Estado só existe para fazer alguma coisa para o povo. Então, assim, eu entendo a situação do Estado, mas eu tenho pena mesmo é do povo de Minas Gerais. Muito obrigado.